Sei que nada vai mudar As nuvens se retransformam Pra sempre se juntar Eu sinto bem mais perto o final Como pode um grande amor Aos poucos acabar Te amo, te quero Mesmo sabendo que você Não é mais tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar